VENORIO VENORIO Matei todos os futuristas VENORIO VENORIO Matei todos os futuristas Estava frio, romântico, cada quarto e bala aqueceu Todas as estrelas sabem que eu mando Cada terra e tem o museu Lidei e um bordo faleceu Vos te xataram ta quieto Só coisa me foi cotaipa Esse dono não é seu Por isso não faleceu Eu sou a única rainha de gabate Morreu por essa sociedade Eu ganho contigo só pode Comigo mas não há truques Não quero mais desabraçar Não não canta, não quero zuque Me desejem bom apetite Hoje vou comer carne de pinte Nos gifas só gostei do pinte Cada peça e faca bate mal Já não tens idade pra tal Se rende só volta com o perau Então se evita funeral Vocês começaram Vocês me bifaram Vocês começaram Agora vê no que deu Fenóriu Fenóriu Matei todas futuristas Fenóriu Matei todas futuristas Eu, eu é que tô mandando com o bico Minha dengue é diva, fecha o bico Que não fez me levar o bico Detente estar no botão Tuas músicas trazem sono Será que tu cantas de azepar? Abraço pra única brindada Que eu conheço nessa vida Desde a dama do Efez Se tem outra queira aparecer Será que essa tia não sabe Que eu não respondo novos valores Se quiseres que eu te responda Lá na deposita os valores Darei o número da conta Quem se pendura já nem conta Não só escata, comigo não conta Decapa quando escreve venga Eu canto tipo de iupemba Ô filha careca mole Cantora de satanejo Você só conversa os teixo Faz o mesmo que fez a nó Bota a bancada e fez de bombou Vocês começaram Vocês me bifaram Vocês começaram Agora vê no que deu Vocês começaram Vocês me bifaram Vocês começaram Agora vê no que deu Fenório Fenório Matei todas as futuristas Fenório Matei todas as futuristas Matei todas as futuristas Matei todas as futuristas Dezenielsen Pofoi Chegou 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 Tchau, tchau.